Aqui no Teatro Eliette Teles, no bairro de Itinga, tem um grupo muito interessante que se chama Areuatá. E eles têm uma arte que impressiona bastante e passa pra gente uma veracidade e uma emoção muito grande. Idealizado pelos educadores Eliette Teles e Rubem Valminezes, o teatro abriga atividades do Grupo Areuatá, Teatro de Bonecos, que existe há 18 anos e tem como objetivo a formação de pessoas. Pelo menos uma vez por ano agora, nós realizamos oficinas de formação de bonequeiro, manipulação, construção de bonecos e ela é divulgada nas redes sociais e aberta ao público, na maioria das vezes é gratuito. Quando a gente tem apoio de prefeitura ou do estado, quando a gente não tem apoio, a gente cobra uma taxa mínima que é o material que a gente utiliza pra confecção dos bonecos. Mas porque nós temos interesse muito grande de fundir essa linguagem, porque é formação de plateia. Então pra gente é importante também levar a todo o público essa linguagem. Os bonecos são muito reais e o mais incrível é que são feitos de garrafa pet e outros materiais recicláveis. Os bonecos são produzidos a partir, na maioria da base do material utilizado, é material reaproveitado, material reciclado, onde a gente utiliza papel, garrafa pet, madeira, tecido, arame, toda matéria orgânica, por exemplo, como couro de animal. Qualquer coisa é possível se fazer um boneco, até com frutas. Nós confeccionamos bonecos a partir de frutas e legumes. Com cenoura você faz um boneco, você pode fazer um boneco com diversos materiais. Eliette, idealizadora do teatro, conta quem pode participar das oficinas. A gente tem oficinas aqui gratuitas, a gente tem duas oficinas para crianças e adolescentes aqui, quartas e sextas-feiras, que é uma oficina que é em parceria com o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo do CRAS, daqui de Tinga. Então essas duas oficinas têm um perfil, que é de 13 a 17 anos, e tem que estar com o cadastro, cadastrado no CRAS. E temos oficinas com custos bem acessíveis para crianças também, a gente tem turma terças e quintas, tem turma sábados. E tem outros grupos aqui também que tem alguns produtos à noite, que é aberto também para a comunidade, tem oficina gratuita. E tem oficina com esses custos que é acessível para a comunidade. Então eu convido vocês a virem conhecer o Teatro Eliette Teles, aqui em Tinga, na rua da Escola Solano de Coelho, que é bem conhecida, uma referência. Venham conhecer, venham participar da programação de espetáculos, assistir, e também participar das oficinas. O teatro é muito importante, o teatro é vida, e todo mundo merece acessar. Música 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 Música